A Anvisa aprovou os pedidos de uso emergencial no Brasil das vacinas Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, com o laboratório chinês Sinovac, e a AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford, com a Fiocruz. Os dois imunizantes são os primeiros aprovados no país no combate à Covid-19. Para a liberação do uso emergencial das vacinas, eram necessários três votos, mas foi unânime. Os cinco diretores da Anvisa votaram a favor da autorização. Logo após a autorização da Anvisa, o governador Ronaldo Caiado disse ter recebido um telefonema do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pedindo para que ele fosse a São Paulo garantir as doses da vacina para os goianos. A estrutura nossa de vacinação está totalmente pronta, organizada, as seringas todas, com agulhas, toda a nossa equipe já, com EPIs, com toda a nossa regionalização da saúde também, e a distribuição neste momento ao grupo de risco. Depois da publicação da Anvisa, Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil contra a Covid-19. Ela é enfermeira em São Paulo e está no grupo de risco. Ronaldo Caiado disse que o Estado já tem 3 milhões e 800 mil seringas à disposição para iniciar a vacinação dos goianos. Como médico que sou, é lógico que eu ainda sou mais exigente, junto ao meu secretário da saúde, para que tudo corra sem nenhum desperdício, de uma forma correta e também respeitosa aquilo que é a regra do grupo prioritário. Inicialmente, a previsão é começar a vacinar as pessoas que estão na linha de frente no combate à Covid-19. A área da saúde que está diretamente em contato com os pacientes com Covid-19. Essa é a prioridade total. A partir daí, aqueles que têm maior incidência de comorbidades e também com a faixa etária, inicialmente, acima de 80 anos. Isso tudo é de um percentual do número de vacinas que nós vamos receber. De acordo com essa regra, nós vamos graduando. Qual é a luta nossa e que foi atendida também? Um apoio que nós tivemos por parte do ministro da Educação é que no segundo grupo entrarão também professores e professoras para nós podermos ter um retorno às aulas com mais tranquilidade a partir da vacinação.